Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava! Então, pessoal, hoje nós vamos fazer um exercício de relevé e soté, tá bom? O relevé nós já aprendemos, que é quando a gente faz um plié e subimos lá na pontinha do pé e soté, a gente vai fazer um demi-plié e saltar, ok? Então, a gente vai fazer primeiro o exercício de relevé na primeira e na segunda posição e depois nós vamos fazer soté na primeira, faz um soté na primeira e na segunda posição, certo? Vamos lá ao exercício. Vou fazer dois oitos de relevé, aliás, de relevé na primeira posição. E, e, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais um oito. Um, dois, três, quatro, cinco, desce, seis, degage, sete, segunda posição, oito. Vou fazer a mesma coisa, relevé e, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais um oito. Um, dois, três, quatro, cinco, mais um, cinco, seis, degage, sete, fechou a primeira, oito. Agora a gente vai fazer soté, em um tempo para subir, um tempo para descer. E, um, desce, dois, três, novamente, plié e, um, desce, dois, três, desce, quatro, cinco, desce, seis, sete, desce, oito. Mais oito, um, desce, dois, três, desce, quatro, cinco, desce, seis, sete, desce, oito. Agora a segunda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, desce, oito, degage, primeira posição e acabou o exercício. Ok? Agora eu vou colocar a musiquinha para a gente fazer juntas. Prepara. E, um, três, quatro, cinco, seis, oito. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, degage. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, um, três, quatro, cinco, seis, degage e soté. E, um, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Segunda, um, abre, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, degage e soté. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 Obrigado.